Então gente, passando aqui o agora, isso aqui chama agora, alguma coisa assim, lá na frente é o oceanográfico, então a gente tá seguindo aqui as placas, ver se chega lá. Ó gente, essas placas é pra quem é ansioso ou tem filho pequeno, ó, dois minutos, 75 metros, 50 metros, um minuto, falta pouco. O caminho eles colocam placa pra todo, a cada 25 metros colocam uma plaquinha, que é pra quem tem toque, né, pra ansioso. E bem atrás daquele prédio azul estamos no oceanográfico, oceanográfico, que deve ser isso a pronúncia, gente, é valenciano, mas vamos lá, vamos conhecer, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então gente, aqui tá o mapa do oceanográfico, né, se vocês quiserem também podem dar um pause aí, tem todas essas áreas, como eu falei, é um parque, né, então tem todas essas áreas pra visitar. E aí, gente, aqui, pelo que eu vi, acabou de entrar, a gente tem que ir pras sessões, né, é um lugar muito grande, é como se fosse um parque mesmo, então você tem que ir pra sessão que você quer. E ó, aqui já tem as tartarugas, né, e tem uma sessão do Mediterrâneo, então a gente vai dar uma olhada lá, e tem muita coisa pra ver, gente, muito, é bem grande o parque. E ó, aqui já tem as tartarugas. Bom, gente, o mais legal aqui nessa amostra é que eles falam qual que é o nome dos peixes, infelizmente são nomes aí espanhóis, né, a gente não tem similares, eu acho, que no Brasil. Talvez sem um ou outro só, que a gente chame do mesmo nome, né, mas eles comparam isso com o tamanho da mão também, da pessoa, né, pra ver aqui no aquário, se é parecido. É bem legal, bem bacana, é uma área muito grande, né, esse é um dos maiores aquários, maiores oceanos, oceanógrafos que tem aqui, né, por isso que tem esse nome também. Olha aqui, é o polvo pool, gente. Caramba, ele tá dormindo, parece, olha o olhinho dele aqui. Também aqui por fora, logo que saímos lá do Mediterrâneco, já tem as aves, tem o aviário, mas logicamente tem um pouquinho de água também pra elas aqui, né, não faz sentido no aquário ter aviário, mas... Mas como elas também fazem, eu acho que parte do ciclo da água aqui também, tem elas aqui também, as aves, olha só. Olha só, gente, aqui na parte dos peixes tropicais, tem o que eu mais gosto no aquário, que é esse aquário quase que 3D, né, como a gente chama. Olha só, um aquário bem, bem legal, entra num tubo, né, passeia pelo tubo e vai vendo toda a parte dos peixes aqui, tem uma visão quase que 360 aqui, né, impressionante. Olha só, olha só, os peixes passam em cima das nossas cabeças aqui, né, bem legal. E aí é grande esse tubo, vai longe, ó. E vale a pena, hein, gente. Tem um aquário desse bem feito, né. Esse é um dos maiores aquários, inclusive. Não sei se é o maior da Espanha, mas eu creio que é um dos maiores aqui da Europa. Tem muitas partes grandes, né, como se fosse também um parque, né. Então vale muito pena a visita, eu não vou mostrar muito mais que esses lugares, porque tá até cansativo, né, e muitas vezes parece que é a mesma coisa. Mas não, é bem diferente. Vale a pena vir pra cá e visitar, é muito legal mesmo. E é uma bela passagem aqui que a gente tem, ó, por toda a parte do tubo. Vale a pena mesmo, viu, gente. E se tiver o evento aqui dos golfinhos, eu também vou mostrar pra vocês logo menos aqui no vídeo. Olha os bichão brigando aí, ó. Bicho do mal, ó. Aqui, ó. Leão Marinho. Ficou tranquilo, mas de vez em quando dá umas brigas aí, hein. Ó lá. E aqui, gente, na área do Antártico, né, da parte sul, né, do hemisfério sul, que é onde tem o nosso polo sul, é onde ficam os pinguins, né, então aqui eles estão com a apresentação aqui dos pinguins, ó. Dessa forma, tem um vidro aqui e tá vermelho ali, não sei porquê, mas os pinguins ficam todos ali do outro lado do vidro, né. É interessante que muita gente acha que os pinguins são do polo norte, né, mas realmente eles são do polo sul, ó, que é o lugar mais frio do planeta. Tô até falando ali, ó. E, ó, gente, o ingresso aqui do cenográfico que também dá direito aos golfinhos, a ver os golfinhos, né, a apresentação de golfinhos, então sem mais delongas, vamos lá. Olá, eu sou Cisa, eu trabalho aqui há 13 anos e minha missão hoje é de agir como traduzir entre vocês e os pinguins. Eles são ambassadores de todos os membros da natureza e os golfinhos, óvulos, óvulos e poluição, óvulos e os animais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, gente, muito obrigado por assistirem aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui, como eu gostei do Sônia Ruberti, pra mim o show ali dos golfinhos foi o melhor mesmo, nunca tinha visto um show, né, dos golfinhos, então valeu muito a pena. O passeio também vale muito a pena, o preço não é tão caro, eu vou deixar aqui na descrição, né, mas o preço individual dele não é caro, eu comprei já o conjunto inteiro e deu 30 euros, pra vocês terem uma ideia. Não devem ir aí, eu vou deixar na descrição, bom, se vocês gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no canal também que isso ajuda muito e logicamente, né, gente, se vocês ali quiserem comentar alguma coisa, se alguma coisa vocês viram aqui, que pode acrescentar aqui no canal, por favor, comentem. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais, gente, fiquem com Deus, um grande abraço.